Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos aqui hoje para mais um programa Evangelho e Vida, estamos eu, Márcia e Darcy aqui ao meu lado e hoje o nosso tema será como perdoar as ofensas e nós vamos ver que esse tema está desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que é bem-aventurados os que são misericordiosos e nós vamos abordar os itens 14 e 15, que são as instruções dos Espíritos sobre o perdão das ofensas e também vamos ver as passagens evangélicas que nós separamos para poder trabalhar esse tema. Então nós vamos lá em Mateus, capítulo 5, versículo 7, quando Jesus nas bem-aventuranças, quando ele sobe ao monte para falar de todas as bem-aventuranças, ele nos diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E Mateus, no capítulo 6, quando Jesus vai tratar da oração dominical, quando ele nos ensina a orar e depois em 6, 14 e 15, ele nos diz o seguinte, logo assim que acaba a oração, Jesus começa a falar para a gente assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E aí depois nós vamos ver também em Mateus, no capítulo 18, versículo 15, que é como nós devemos tratar um irmão culpado. E lá nesse versículo ele diz assim, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. E também vamos ver Mateus, no capítulo 18, nos versículos 21 e 22, quando Pedro chega para Jesus para perguntar para ele, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei, até sete? E Jesus responde a Pedro, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. E aí, Darcy? Pois é, é uma questão muito séria, aliás, bom dia, ouvintes, muita paz. Nós estamos nesta manhã refletindo sobre esta informação tão preciosa para a nossa vida, em que Jesus vem nos orientando com relação ao que precisamos fazer ao nosso irmão. E nesta questão que ele fala dos setenta vezes, sete vezes, o justo, por excelência, quer dizer, Jesus está dizendo a Pedro que ele, então, vai perdoar ilimitadamente. Vai perdoar cada ofensa tantas vezes quanto ela for feita. E diz ainda o nosso evangelho, ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. E aí é uma pergunta, não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, às vezes, que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Então, nós estamos aqui vendo quando Jesus vem fazendo esses questionamentos a Pedro e e ele fala desse perdão ilimitado, não é, Márcia? Pois é, porque a gente fica também pensando, qual de nós não tem motivos para ser perdoado e motivos para perdoar? E esse perdão ilimitado, quando o Darcy estava aqui comentando as palavras dos espíritos para a gente, é porque quem de nós não falha, não é? Então, que a gente, se o Pai Celestial, ele é esse amor e bondade para com todos nós, ele está sempre predisposto a olhar por nós, Jesus também, a paciência infinita que eles têm para conosco, por que nós não teremos também com o nosso irmão? E nós estávamos olhando aqui o livro do Andrei Moreira, Cura e Autocura, quando ele fala sobre esse capítulo Perdão, e é que a gente reflita, qual o coração que já não se magoou ou que não está magoado nesta vida, não é, Darcy? É verdade. E aí, reconhecendo, não é, Márcia, que nós todos, quem está encarnado na Terra, nesse instante, é considerado o espírito rebelde, não é? Porque nós ainda estamos nesse mundo de provas e expiações. A gente lembra daquela escala dos mundos, não é? E nós estamos nesse mundo imperfeito. Então, nós trazemos dentro de nós esses resquícios da imperfeição. E já temos magoado muitas pessoas, e já temos sido magoados por muitas delas. E o Andrei até fala para a gente que tem pessoas que dizem que, ah, eu não tenho mágoas, mas, na verdade, nós temos. Só que elas estão tão guardadinhas dentro da gente, e que a gente vai deixando elas se enraizar como plantas. E que elas vão até crescendo, vão dando frutos, sementes, e vão se reproduzindo. E ele faz observação para a gente que toda essa mágoa, esse desejo de vingança, ódios, e esse não perdão aos outros e a nós mesmos, nos faz muito mal, tanto fisicamente quanto psiquicamente. E ele cita para a gente que a ciência hoje, num nome até bem complicado, né? Que é a psiconeuroimunoendocrinologia, já consegue comprovar que todas essas emoções que a gente sente faz com que se derrame em nosso organismo várias substâncias que elas vão acabando em doenças, acabando em patologias que nós vamos adquirir em função dessas emoções que a gente tem aqui reservadas, guardadas dentro de nós, e que nós não nos libertamos. É, sabe, Márcia, quando eu li, num dos livros da Joana de Angeles, o significado da palavra mágoa, mágoa significa má água. Então, vocês imaginam, se a gente que tem tanto cuidado com a nossa alimentação, a gente vai tomar uma água ruim, e quando isto está dentro do nosso organismo, nós imaginamos, assim, esse desgaste. É o que o livro do Andrei vem dizendo aí para nós, né? Esse, é como se fosse, se a gente pudesse utilizar o termo, um envenenamento. Exatamente, e ele até cita aqui uma frase que é atribuída a Shakespeare, que a Darcy falou aqui sobre isso, o envenenamento, e que Shakespeare teria falado que não perdoar é como beber veneno, mas desejando que o outro morra. Porque quando a gente não perdoa, todo esse veneno está em nós. É, isso. Fora aquilo que a gente está emanando para o outro também. Mas aí já é uma questão dele, mas a gente, toda essa emanação, esse não perdão, essa mágoa, são os venenos que nós mantemos em nosso organismo. Então, isso nos deixa, né, pelo menos na hora que eu li, que eu estava refletindo sobre isso, sobre esses temas, eu fiquei pensando, olha só, nós temos uma responsabilidade grande conosco, com o nosso corpo, com a nossa vida. O que é preferível? É preferível a gente manter, às vezes, até por orgulho, por vaidade, né? Manter aquela mágoa, aquele ódio do outro, é aquele ressentimento. Ou nós vamos, então, entrar num outro caminho, que é o do perdão, que é realmente o que Jesus nos aconselha, não é? Se perdoar cada ofensa setenta vezes, sete vezes. Quer dizer, ilimitadamente, nós precisamos aprender este caminho do perdão. E aqui, até no final do item 14, que Darcy estava lendo para nós, o Espírito Simeão, que escreve o item 14, ele nos diz assim, feliz, pois, aquele que pode, a cada noite, adormecer, dizendo, nada tenho contra o meu próximo. E qual de nós consegue isso, né? Qual de nós, e no 15, eles começam dizendo para a gente, que é o Paulo, o apóstolo Paulo, que fala para a gente o item 15, que é belíssimo. E Paulo fala que perdoar aos seus inimigos é perder perdão para si mesmo. Porque nós já paramos para refletir, né, Darcy? Se a gente tem algo com o outro, com o irmão, que ele nos tenha feito, será que nós não temos uma parcela de responsabilidade sobre esse acontecimento? Porque, quando a gente vê algo que acontece, tem a nossa verdade e a verdade do outro. Mas, aonde está realmente a verdade real? Então, quanto de parcela, né, de responsabilidade nesse, o ato que aconteceu, não é nossa. Então, temos a certeza que nós não estamos sempre livres, isentos de ter participado de alguma forma da questão. É, é muito interessante quando a gente fala nesses 50%, né? Porque, vejam bem, às vezes nós falamos algumas coisas e não nos damos conta daquilo, da reação que aquela palavra deixou no outro, não é? E, às vezes, o outro também fala, às vezes ele fala despreocupadamente e aquilo calou muito fundo dentro da gente. Então, de repente, nós vamos precisar examinar essa questão dessas nossas inimizades, das nossas desavenças. Entendo, 50% de responsabilidade minha e do outro, porque na convivência, né, no nosso relacionamento dia a dia, a gente deixa escapar algumas coisas que estão guardadinhas lá dentro da gente. Então, nós vamos precisar estar atentos àquilo que a gente faz, de que maneira a gente faz para que a gente não crie, né, obstáculos, né, à nossa relação com o próximo. E, completando isso que a Darcy colocou, Paulo diz para a gente assim, ó, infeliz aquele que diz, eu nunca perdoarei, pois que pronuncia a sua própria condenação. Aliás, quem sabe, se analisando a voz mesmo, não vereis que fostes o agressor. Quem sabe, se nessa luta que começa por uma insignificância e termina por um rompimento, não foste vós que desferiste o primeiro golpe. Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida o vosso adversário errou, ao se mostrar tão suscetível. Mas essa é a mais uma razão para ser indulgente e para que ele não mereça a reprovação que vós lhes dirigís. Então, é isso que nós estávamos tratando, de vermos que, com certeza, nós temos uma parcela de culpa. Estamos apresentando Evangelho e Vida Bom, e com isso, né, a gente fica refletindo o seguinte, não tem outro caminho, ou melhor, o perdão é o caminho. Mas aqui, no Evangelho, Paulo vem falando para a gente que tem duas maneiras de a gente perdoar. Ele disse que é o perdão dos lábios e o perdão do coração. E daí ele disse que muitas vezes, né, a gente fala assim com relação a este adversário. Eu perdoo, mas, assim, não quero encontrar, não é? Eu perdoo, mas não quero mais a relação com a pessoa. Então, ela fica por lá. É o afastamento total, né? Então, ele vem sugerindo para nós, não é? Que nós possamos fazer, assim, uma modificação nessa forma de ver, não é? De sentir, não é? Porque este não é o perdão segundo o Evangelho. E ele diz que o verdadeiro perdão é aquele que lança um véu sobre o passado, não é? Esse é o que vai ser levado em conta por Deus. E aí, nós, aqui no nosso estudo, a gente estava lembrando, não é? Que, por exemplo, alguém pode dizer para a gente, esquece. Não dá para a gente esquecer, não é? Porque foi um ato, esse ato envolveu o nosso sentimento. Agora, nós podemos aliviar este sofrimento. A gente pode aliviar, sim, essa mágoa. E é isto que os espíritos estão precisando que a gente faça no sentido de que a gente possa dar continuidade ao nosso processo de crescimento, não é, Márcia? E aí, a gente, completando esse alívio e essa libertação, nós estávamos vendo a sabedoria do Evangelho com o Carlos Torres Pastorino, né, Darcy. E ele diz para a gente que o ato de perdoar ou ser perdoado faz com que a gente se mantenha ligado ou a gente consiga se soltar, se desamarrar e se desprender do outro. Porque, quando a gente não consegue perdoar, a gente continua ligado fluidicamente àquele nosso desafeto. E, às vezes, às vezes, não, a gente sabe que essa ligação ela não fica só realizada enquanto a gente está aqui encarnado na Terra. Essa ligação vai nos acompanhar quando nós estivermos também na vida espiritual. em todos os planos, no mental, no espiritual, incluindo o nosso físico quando a gente está aqui. Então, ele diz que esse ensino do perdão, Pastorino nos diz que é de grande importância, pois nós ficamos sabendo que as ações do mundo físico têm repercussão bem maior do que poderia supor-se. Uma ligação determinada a determinada criatura reflete-se no mundo espiritual e perdura além do plano terrestre denso. É o mesmo que ocorre se houver um desligamento. Se eu me desligar daquela criatura, se nós nos libertarmos desses sentimentos, mesmo que a pessoa não concorde comigo, não aceite mais, eu me liberto, eu perdoo. Mesmo que ela não nos perdoe, nós seguimos o nosso caminho, porque nós vamos tentar nos reconciliar, né, Darcy? Mas mesmo que ela não queira, como Jesus vai falar naquela passagem que nós lemos, você tenta, nós só lemos um trechinho, mas ele diz, você vai ter com o seu irmão, conversa com ele a sós. Se não der certo, ele não quiser, ele fala, chama uma ou duas testemunhas para que vocês consigam, né, se ajustar. Se ainda não der certo, leva até para a comunidade. E se não der certo, é o que Jesus fala, deixa ele ir, mas que a gente não tenha sentimentos ruins para com ele, se ele não quiser me perdoar, se a falta for minha. E a gente segue o nosso caminho, mas a questão é também como a gente consegue perdoar. Então, se a gente não perdoa, se a gente continua com esses sentimentos, nós vamos estar ligados a essa pessoa, incluindo no plano espiritual. É interessante, porque o pensamento é uma força. Então, se eu estou pensando de uma maneira inadequada, pensando mal a respeito de alguém, eu envio essa mensagem via pensamento, que nós somos força, nós somos energia, e eu também recebo. Por isso ele fala no desligamento. Então, se eu faço dentro de mim esse desligamento, eu, digamos assim, eu estou mais propensa a também ajudar o meu irmão a fazer esse desligamento, mesmo que a gente não se encontre mais, mesmo que a gente não se fale mais. Mas é uma coisa interessante quando, e a gente lembra de Pastorino, que ele fala nessa sintonia vibratória. Então, nós precisamos buscar um caminho. Qual é o caminho? Pois é, e aí, André aqui coloca para a gente, que nós, quando nós decidimos, nós vamos trabalhar o perdão dentro de nós, ele diz que nós temos que ter três coisas muito importantes. primeiro nós temos que tomar a decisão. Eu decido que eu vou mudar e que eu vou perdoar aquela pessoa. E depois, eu tenho que, mas decidir não significa que a gente vai agir. Então, eu decido, mas eu tenho que agir. Então, eu tenho que tomar uma atitude. E essa atitude, ela vem antes, primeiro dentro de mim. E aí, depois, tem o processo do perdão. é o como ele vai acontecer. E, às vezes, algo que está dentro de nós anos e anos e anos, isso não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir esse perdão. Então, mas nós temos que ter a coragem de dar esse primeiro passo, de pensar no como nós vamos fazer isso. E aí, ele vai falando de várias formas da gente fazer. A começar por desabafar, né, Darcy? Porque ele conta até um caso aqui bem interessante, da certa feita, ele diz que um amigo chega em casa e encontra a sogra chorando muito triste. E ela já era uma senhora de idade avançada. E aí, ele pergunta, por que você está chorando? Aí, ela diz que ela estava chorando porque algo que o marido tinha feito com ela. E ele falou, poxa, mas o meu sogro é uma pessoa tão cordata, tão gentil. Aí, ele falou, mas o que ele fez com a senhora? Ele parece tão gentil, tão bem. Aí, ela responde para ele, fez, meu filho, mas isso foi há 28 anos. Quer dizer, aquela senhorinha, estava presa quase 30 anos a algo que a ofendeu no passado. Então, imagina quanto sofrimento esses anos todos de estar presa a esse sentimento. Então, o que a gente precisa é decidir, decidindo. A gente pode ter amigos perto da gente que a gente possa desabafar, senão a gente pode procurar uma casa espírita séria, que tenha uma conversa fraterna, ou podemos ter ajuda, às vezes, a gente precisa ajuda de profissionais, profissionais, que trabalham a terapia para que a gente possa trabalhar isso tudo dentro de nós. É, o Alberto Almeida, num livro que se chama O Perdão como Caminho, ele fala realmente que o desabafo é a estratégia da própria natureza. Então, vamos acompanhar esses passos que o Evangelho nos diz. É isso. E, nesses passos, nós vamos, então, pedir, pedir ao alto, e eu quero que, nesse momento, querido ouvinte, você se lembre de alguém, que você tenha esse sentimento, e que a gente possa pensar nessa pessoa, e nós vamos, neste momento, dizer o nome desta pessoa, e dizer que Deus é todo misericordioso, que Deus ama todos nós, que Deus ama você, e que Deus me ama também. Deus ama da maneira que nós somos, e Deus ama a esta pessoa também da maneira que ela é. E que nós estamos evoluindo, e que evoluir é um processo, não é tão simples. E que nós todos somos crianças de Deus, precisando de amparo e de ajuda. Todos nós cometemos erros, e que Deus nos ama muito, e Deus peça, então, que perdoe a você, nós pedimos a Deus que nos perdoe, que perdoe também ao outro. E assim, nós agradecemos infinitamente essa oportunidade. Então, obrigada, querido ouvinte, até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. Evangelho e Vida. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Mediado Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro